...em troca de bala. De tudo que a gente já enfrentou, eu nunca ia imaginar que um poder tão simples fosse ser o mais perigoso. Senhor Dupen, esse talismão mágico vai protegê-lo do Shadow Most. Mas como assim? Como essa coisinha vai me proteger desse show de bosca? Antigamente o mundo era mais simples e eu entendia tudo. Mas agora não estou entendendo mais nada. Sabe de uma coisa, vovô Roland? A gente também não entende tudo. Mas a gente está se acostumando. E isso é bom. O que a gente não sabe ainda pode aprender. É legal. É como um jogo que a gente precisa ganhar sempre. Nós sabemos que você é adulto e não está acostumado a não entender. E isso deve dar medo. Acham que eu posso aprender na minha idade? A gente pode te ajudar. Aham. Não, é sério. Por que eu me enrolo tanto assim? O problema é que eu tenho medo que o Adrian me rejeite se eu confessar o que eu sinto. É por isso que eu complico tudo. Para na hora não confessar nada. Mas se meu plano for complicado ou simples, o resultado vai ser o mesmo. Então é melhor eu simplificar e enfrentar o meu medo. Vou dizer que eu estou apaixonada por ele. Simples assim. Isso. Boa ideia, Marinette. Simplicidade. Adrian! Marinette? Eu só queria te dizer que o guarda-chuva de sorvete adora costurar asas. Não. O que eu quero dizer é que o sorvete vai ter mais asas para costurar elas e ir cantando. Você gosta de pescar? Eu não sei, Marinette. Eu nunca pesquei. Eu também não. Tá legal. Eu não vou mais te incomodar. Agora que as suas asas estão perfeitas. Vamos lá. Quer saber, Tiki? Às vezes eu tento ser simples, mas é complicado demais. Voltou muito rápido, querida. O filme ainda não acabou. Essa é a minha parte favorita. Super-heróis, uma história de amor. É muito complicado. Que tal ver um jogo de futebol? Claro que não. Na verdade, é bem simples. Senta aqui que eu vou te explicar. Olha! O carinha de preto não é malvado. E a menina de vermelho é simples. Mesmo quando tá complicado, ela não desiste. Aliás, ela me lembra muito a sua avó quando eu a conheci. E quer saber? Você é igualzinha a ela. Pensando bem, eu... looppendo. Uff. Uf. Uff. Haha. Tchau.